A Prefeitura de Macapá inicia a segunda fase do Plano de Mobilidade Urbana. E eu vou conversar com o Lucas Martins, que é articulador do plano. O que aconteceu, na verdade, na primeira fase e o que acontece agora durante a segunda fase? Na primeira fase foi o início da elaboração. Foi aí a partir de... Começaram os estudos, começou as didáticas com a população, nas escolas, nas comunidades, para poder fazer todo o estudo, a síntese das problemáticas. E agora está sendo apresentado o diagnóstico da cidade e o prognóstico. O prognóstico, basicamente, é o cenário bom e o cenário ruim. O cenário ruim, se nada for feito, e o cenário bom, se for feito alguma coisa em relação à mobilidade urbana. E aí isso leva a vários fatores. É um projeto muito complexo. Envolve a acessibilidade, envolve a mobilidade urbana, envolve o transporte coletivo, envolve a comoção das pessoas a pé. E a prioridade é o pedestre. Todo mundo é pedestre. Quem pega ônibus é pedestre, porque tem que se deslocar até o ponto de ônibus. Então, vão ser feitas as diretrizes e, a partir disso daí, vai ser feito o projeto depois. E, finalmente, lá em setembro, agosto, vai para a Câmara e vai ser atrelada ao plano diretor de Macapá. E vai virar lei. Por isso, presença de vários integrantes, como o variador Marcelo Dias, o secretário de obras e a CTMAC, que está encabeçando esse projeto. Qual que é a importância desse plano para a estratégia urbana e também segurança da população? Ela vai ajudar quanto ao ordenamento do solo, a diretriz de ônibus, porque vai ter lá toda uma parte viária que vai ser estudada, já está sendo feita também. E, a partir disso daí, vai ter mais até segurança, porque o pedestre, que não vai precisar andar na rua mais, tem o risco de vir um carro e bater nele. Não vai ter toda essa problemática contra a segurança pública, porque vai ter um ordenamento melhor do solo, vai ser mais hierarquizado. Então, levando a ganho, só ganho, população. Até na economia, inclusive. Muito obrigado. São essas as informações. Eu volto com você no estúdio.